A felicidade vem antes do sucesso. Bem-vindos ao canal mais transformador, canal que te ajuda a evoluir. Eu sou Thais Galassi, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixa aquele seu like de gratidão. Hoje eu vou fazer um resumo de um dos meus livros preferidos, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, de Sean Ancler. Bom, nesse livro ele afirma o tempo todo que para a gente alcançar o sucesso a gente precisa ser feliz. Mas a maioria de nós pensamos exatamente ao contrário. A gente acha que quando a gente tiver aquele carro legal, quando a gente tiver milhões na conta, ou quando a gente tiver quitado todas as nossas dívidas, sempre quando a gente tiver algo que a gente vai ser feliz. E ele fala que é exatamente ao contrário de tudo isso que a gente está fazendo. Que a gente só vai alcançar o sucesso se a gente já estiver feliz hoje. Então ele fala muito da mente positiva, do otimismo. Então eu vou começar fazendo um resumo de quem é o autor. Ele se inscreveu em Harvard e foi aceito. E ele ficou por lá por 12 anos. Então depois dele se formar, ele ainda fez pós-graduação em Harvard. E ele ainda começou a dar algumas aulas. Ele mostra no seu livro, para entender quais são as características que levam as pessoas ao sucesso. E ele fez um estudo com mais de 1.600 pessoas lá, durante esse tempo. Bom, o que ele fala muito? Que a gente pode reprogramar o nosso cérebro para criar crenças positivas para alcançar o sucesso. Conseguir qualquer coisa que a gente quiser. Principalmente vantagens do mercado de trabalho. Porque ele fala uma coisa muito legal no livro dele. Ele fala que a gente pode prever 25% do sucesso de um funcionário baseado em suas habilidades e na sua inteligência. E 75% do sucesso desse funcionário é baseado, dividido em três categorias. Primeiro, otimismo. Isso mesmo. Segundo, conexão social. Amizade, como você se conecta com as pessoas. E terceiro, a maneira como você lida com o estresse. Então, já deu para perceber que ser otimista é o melhor caminho para ter vantagens no mercado de trabalho. Ele fala também de, para a gente moldar o nosso cérebro. Então, ele fala o seguinte. Para a gente começar a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Para a partir daí, a gente criar novos hábitos positivos. Então, ele fala que a gente tem que acordar todos os dias e ser grato por três coisas. Então, você acorda todos os dias e imagina três coisas que você é grato. Eu já pratico isso e realmente traz uma sensação boa. Quando você acorda de você já ser grato por três coisas diferentes todos os dias. Então, faz com que você descubra na sua mente, descubra na sua vida, coisas que a gente, às vezes, não dá tanta importância. Mas, na hora que você é grato por aquilo, você fala, caramba, que legal que eu tenho isso. Que eu sou assim, ou que tenho pessoas assim na minha vida. Então, é muito legal. Outro hábito que ele fala também para você criar é você mandar uma mensagem ou um e-mail todos os dias pela manhã. Agradecendo alguém ou elogiando alguém. Então, isso também traz aquela sensação boa. E ele também fala para a gente fazer exercícios físicos e meditação. Bom, não preciso nem falar que aqui no canal tem várias meditações guiadas para vocês. Eu insisto muito em meditações. Todos os livros que eu leio de alta performance, eles falam da importância da meditação. Por isso que aqui no canal tem várias, por isso que eu pratico e vale muito a pena. Você realmente transforma a sua vida. Segundo, ele fala para você enxergar os seus problemas como desafios. Ou seja, se você continuar vendo problemas como problemas, como simplesmente são coisas que acontecem na sua vida para encher você, você vai continuar nesse espiral de negatividade. Mas se você começa a ver os problemas como oportunidades de crescimento, você começa a enxergar que você, depois desse problema, vai sair mais forte do que nunca, as coisas começam a ficar diferentes. Tudo isso ele viu no estudo dele. Outra coisa também que ele fala. Não abandone amigos por causa de estudos e trabalho. Ele descobriu que lá em Harvard, todos os alunos que usavam o seu tempo integral, incluindo o tempo de lanche, de almoço, tempo livre, estudando, comparado com os alunos que usavam o seu tempo livre para fazer conexões, sair com os amigos, almoçavam, davam tempo nos estudos para almoçar, era completamente diferente. As pessoas que usavam o tempo todo para estar estudando, 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 eles entravam em um determinado momento, em um colapso mental. E vários deles até mudavam de faculdade ou até pararam a faculdade. Então é muito importante a gente ter essa conexão. Gente, quanto mais trabalho você tiver e mais estudo você tiver, tenha também mais amigos e ora, tempo com os amigos. Outra coisa que ele fala que é muito importante, a regra dos 20 segundos. Eu lhe falo o seguinte. O que te impede tudo de colocar em prática hoje que você quer realizar na sua vida? São os hábitos. Então como que você pode trocar um hábito antigo ruim por um hábito novo? É a regra dos 20 segundos. Você vai fazer com que o seu hábito novo seja de 3 a 20 segundos mais fácil de realizar do que o seu hábito antigo. Então, por exemplo, se você deixava sua roupa de academia no carro, para quando você sair do trabalho, você entrar no carro, pegar o seu carro e ir para a academia, para chegando lá você se trocar, ele fala para você fazer com que o hábito novo seja mais fácil. Porque às vezes você ia entrar no carro, ia ver que a roupa estava lá, mas ia bater aquela preguiça. O que você ia fazer? Eu vou para casa e hoje eu não vou para a academia. Então qual que seria o hábito novo? A regra dos 0 a 20 segundos. Acabou de trabalhar, ele já vai para o banheiro. Ele nem pensa, a roupa já está ali com ele, ele já vai para o banheiro de escritório, ele já coloca a roupa. A chance dele ir para a academia é muito maior. E ele criar esse novo hábito dele já ir para a academia, já fazer. Outro exemplo também fácil seria o seguinte. Ah, eu quero parar com o hábito de assistir TV e ler mais livros. Mas eu não consigo. Por quê? Porque é muito fácil pegar o controle e ligar a TV. Só que aí ele fala o seguinte, tira as pilhas do controle. Porque você vai ter que, quando for ligar a TV, levantar para ligar ou para pegar as pilhas. Então, você tem essa regrinha dos 0 a 20 segundos de tornar esse hábito mais difícil, mas você vai tornar o hábito mais fácil. Você vai deixar o livro que você queria ler do lado do sofá, do lado do controle. Então o que é mais fácil? Você pode levantar para pegar a pilha ou pegar o livro e começar a ler? Então, é isso. Você também criar novos hábitos e trocar aqueles hábitos antigos que não te levam para o caminho de sucesso que é o que você quer. Bom, o tempo todo o livro fala. A felicidade vem antes do sucesso. Segundo, treine seu cérebro para ser otimista em qualquer situação. Terceiro, seja grato. Muito grato todos os dias. Vai para cima de tudo o que você quer com muita força e não desista. E ele fala para você fortalecer muito a sua conexão com os amigos. Isso é muito importante para a felicidade e para alcançar o sucesso. E tudo isso em prática. Coloque tudo isso em prática criando hábitos novos através da regra dos 20 segundos. Então esse foi um resumo. O meu resumo, do meu ponto de vista, que eu li o jeito Harvard de ser feliz. Mas tem vários outros ensinamentos, várias coisas bacanas. Então eu acho que vale a pena vocês comprarem, lerem, pedirem para alguém. Vale a pena, o livro é muito bom. Mas o maior ensinamento é a felicidade vem antes do sucesso. E se você gostou desse vídeo, desse resumo, mande para aquele seu amigo que você também gostaria que ele evoluísse, transformasse a vida dele. Como eu sempre falo, vamos um ajudar o outro a transformar. Porque aí a gente faz com que o planeta, o mundo evolua. Gratidão, pessoal, e até a próxima! E aí E aí